A Triunfo com Cebra liberou hoje pela manhã o tráfego na BR-153. O trecho que fica em Aparecida de Goiânia estava parcialmente interditado desde o ano passado, por conta de uma erosão causada pelas fortes chuvas. Por volta das seis da manhã, as obstruções na pista foram retiradas e, enfim, os primeiros carros puderam passar. Foi aqui que a concessionária que administra a rodovia fez a chamada Obra de Arte Especial, uma ponte que permite ampliar a vazão do córrego Santo Antônio e evitar que novos deslizamentos de terra aconteçam. O serviço, previsto para 45 dias, acabou mesmo após quatro meses, para o alívio dos motoristas. Você tinha que escolher pegar o engarrafamento ou desviar, e às vezes o desvia é de três quilômetros. E agora? Agora é outra história, agora graças a Deus voltou ao normal. Ah, eu espero que melhore, né, porque eu estava tendo a dar uma volta gigantesca ali por fora. Melhorou, ótimo, vai ficar bom. Antes de fazer a liberação, técnicos da Triunfo com Cebra e também da Agência Nacional de Transportes Terrestres fizeram uma última inspeção na estrutura e não encontraram problemas que comprometessem o tráfego. O desafio agora é organizar o trânsito para fazer o mesmo serviço na outra pista. Toda essa mobilização foi necessária depois que a Galeria de Escoamento do Córrego Santo Antônio, construída na década de 70, não suportou o volume de água e transbordou durante as fortes chuvas em novembro do ano passado. Uma cratera se formou e no começo de dezembro, parte do trecho foi interditado pela Defesa Civil por oferecer risco aos condutores. Muita gente reclamou da falta de sinalização na rodovia, que amargou tragédias. Foram vários acidentes. O mais grave envolveu um ônibus de turismo. Sete pessoas morreram. Agora fica a expectativa de quando o serviço ficará por completo. Até porque a Triunfo Concebra, que venceu a licitação para administrar a rodovia em 2014, pediu desistência da concessão e só deve permanecer em operação até 2023.